é o pessoal vim andando tem uma trilha pelo meio aqui ó vim andando vim andando vim andando em direção ao mar um bracinho do mar ali marzão aberto claro que eu tenho que sair na foto né caminhar faz bem acho que já perdi uns 5 quilos até nisso está sendo bom mas explorar os cantinhos aqui de atenas está sendo maravilhoso surpresas atras de surpresas maravilhosas graças a deus glória a deus por isso olha que lugar no fim da trilha eu vejo uma trilha eu entro eu não perco uma trilha porque a trilha sempre vai levar algum lugar maravilhoso como esse aqui seguimos